A Polícia Militar agradece o apoio da comunidade em ter feito essa denúncia anônima, onde relatava que um prisma de cor prata, havia cinco pessoas no seu interior, uma delas já tem várias passagens criminais nessa cidade, bem como nas cidades vizinhas aqui em São José do Rio Claro, informando que essas pessoas estavam se organizando a mão de uma facção criminosa, onde compraram várias bebidas alcoólicas para fazer uma festa regrada à droga e a muita bebida aqui na cidade de Nova Mutu neste final de semana. Vale ressaltar que as três pessoas que foram conduzidas, uma se trata de um menor de idade, outra a mãe desse menor de idade e outro proprietário do veículo, ele já tem várias passagens e eles fazem menção a uma facção criminosa aqui na cidade, e o rapaz em questão proprietária do veículo, ele a todo momento descrente das leis brasileiras aqui, tanto ele quanto a mãe e o menor, né, sabendo sabiamente que vai ficar solto. A Polícia Militar agradece o apoio da comunidade de Nova Mutu em ligar no 90 repassando qualquer tipo de informação que seja possível da gente fazer a retirada dessas pessoas que vai em desacordo com a lei. Vale ressaltar também que a mãe que foi conduzida aqui estava na presença do filho, né, junto com ele no veículo, onde ela entregou o veículo, sabendo que seu filho é menor de idade, e para ela, como eu disse mais uma vez, ela descrente das leis brasileiras aí, sabiamente, como ela disse, e vai sair ainda na parte da tarde agora. A Polícia Militar vai continuar fazendo seu trabalho, a Polícia Judiciária Civil também, e vai ficar a cargo agora do Judiciário, né. E aí